Bom pessoal, é o seguinte, nós vamos entrar num especialzinho aí que fala sobre líquidos, né? O carro tem óleo lubrificante, ele tem fluidos, tem a água do radiador e nós vamos explicar uma a uma pra vocês. Primeiro, com relação ao lubrificante do motor, é impressionante como tem muita gente aí comendo bola nessa questão do lubrificante. Porque antigamente os motores usavam lubrificantes com a preocupação só se ele era um 5W30, né? 5 é na partida frio, 30 quando o motor já tá quente. Ah, se é 5W30, beleza, esse é o motor do meu carro. Cuidado! Não é mais assim. O 5W30, ele é importante, mas mais importante que isso, é o pacote de aditivos que o teu motor leva. Principalmente se o teu motor for um motor turbo, porque o mesmo lubrificante que vai e o pacote de aditivos que vai pra uma montadora, num determinado marca de carro, modelo, não é a que vai pro outro. Embora o 5W30 seja igual pros dois, o pacote de aditivos é diferente. Tem montadora que quer que o lubrificante também funcione como um líquido de arrefecimento. Já tem outra que quer que o pacote de aditivos não deixe formar bolha no cabeçote e daí por diante. Então, você tem que ficar muito atento e não pedir só troque o óleo do meu carro. Saiba se o óleo que vão colocar no motor do seu carro, ele é o especificado para o seu carro. Além do 5W30 ou qualquer outro número que seja a recomendação do teu lubrificante aí. Ok? Sou César Urniani para o CBN Motor.